7h52, 8 minutos para as 8 da manhã. Atenção, gente, ó, para mudar de assunto aqui, assunto muito grave, sério, episódios de violência física e sexual contra mulheres são cada vez mais frequentes. Só que no carnaval, ó, que festa linda, maravilhosa, no carnaval os casos se multiplicam, fazendo com que o alerta e a necessidade de dar visibilidade a essa questão sejam importantes. Alerta e visibilidade. Para isso, vamos receber a doutora Valdilene Oliveira Martins. Ela é advogada, ativista e referência técnica de políticas para mulheres da Coordenadoria Estadual, da Secretaria de Inclusão e da Ação Social. Doutora Valdilene Martins, agora conosco sobre esse assunto. Doutora Valdilene, seja bem-vinda, bom dia a você, tudo certo? Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu aqui de novo. Não, a gente agradece essa parceria, essa sua presença é fundamental para nós. Dados aterrorizantes. A cada 11 minutos, no Brasil, uma mulher é estuprada. E apenas, pasmem, 7,5% denunciam esse tipo de crime hediondo, monstruoso. Você vê que tem uma cifra oculta aí, né? Que com certeza, se esses dados fossem trazidos à realidade, muito mais. Eu não tenho nem dúvida disso. E a gente tem um trabalho na Secretaria de Inclusão, que a gente está agora, a parte que trabalha sobre, com políticas públicas para mulheres, sou eu, Érica Leite e Liney Pereira, e a gente está também nessa luta. Porque, assim, a pauta feminina, ela é enorme. Mas a violência, ela toma todo o nosso fôlego. Porque é uma coisa, assim, muito naturalizada, muito banalizada. A mulher vista como objeto, como coisa, principalmente sexual. Mas eu diria também, até mais urgente, né, doutora? Justamente, mais urgente, porque é assim, né? Porque acontece a qualquer momento. É que causa maior dano, por conta dessa cultura que nós temos, né? Dessa questão sexista, do machismo que prega o terror, o horror, a repugnância ao feminino. Agora, uma coisa que eu falava contigo, fora do ar, e vou compartilhar aqui com os nossos telespectadores, é essa palhaçada generalizada. É engraçado, doutora. É divertido. Aí tem aquela história, não, e no carnaval é o seguinte, eu fico com o diabo no corpo. A gente precisa acabar, eu já falei isso contigo, eu vou falar trocentas mil vezes, com essa coisa enraizada do machista, canalha, porco, chauvinista, canalha, bandido, criminoso, que age dessa maneira, e age engraçado. Exato, você abordou o que eu iria falar agora. É assim, existe uma questão cultural, mas também existe uma questão de caráter, ou da ausência dele, né? Porque se não fosse essa questão também de caráter, todos os homens fariam isso. Exato. E os homens não são todos iguais, eles não fazem. Então, por que uns fazem e outros não? Porque uns se identificam com esse tipo de prática, porque é uma questão de deficiência de caráter mesmo. Cafageste. É, então são pessoas, como você disse, canalhas e que, assim, não respeitam a mulher como ser humano. Só respeitam a mulher se ela estiver com outro homem. O respeito é ao homem, né? Tanto é que a gente vê, como você falou agora, nos carnavais, nas festas que tem público, aglomeração de público, isso fica mais evidente. Mas isso acontece todos os dias com as mulheres que tomam ônibus. O tempo todo, entendeu? As mulheres que estão no transporte público, elas sofrem isso todos os dias. E noticiamos aqui esse tipo de abordagem, o camarada se aproxima, como eu falei, o cafageste, porque não se pode generalizar, como eu falo, não, todo homem é canalha. Não, tem homem que tem formação, todo homem é cafageste. Não, completamente, muito pelo contrário. Mas a gente precisa denunciar o tempo todo e encontrar mecanismos para coibir esses abusos. E estimular as mulheres a denunciar, porque assim, a gente vê muito falar de empoderamento e empoderamento, mas eu sempre falo, em princípio, do encorajamento. Porque as mulheres têm que criar coragem, o encorajamento é individual. Eu crio coragem, vou lá, denuncio, estimulo outras a denunciar. E com essa decisão individual, se transforma no empoderamento, que é uma coisa coletiva. E a mulher começa a ter mais força. E a sociedade tem que perceber que isso não é prática, isso não é correto. Eu tenho que repudiar, eu tenho que ensinar meu filho que ele não pode tratar a mulher como coisa, como objeto. Eu tenho que educar as crianças assim. Eu vou dizer de novo e não achar engraçado. Pois é, não tem graça nenhuma. E criam essa aura, criam essa atmosfera engraçada. Ai, como é engraçado. E aí, uma outra coisa que você coloca, a parceria mulher-mulher. A mulher tem que ser parceira da mulher. Eu soube de um fato, inclusive, não sabia, de um bloco carnavalesco chamado Não é, é, não é, é, não é não. Não é vírgula não. Não é não. Eles, elas se reuniram exatamente para acabar com esse... Porque a mulher, ela não pode curtir um carnaval saudávelmente. É porque o problema maior assim é o medo, né? A mulher tem o medo de uma reação e de ter uma violência maior daquele homem. Então a gente tem que parar de ensinar as mulheres que os homens são bichos, são terror. E eles têm que parar também de ser ensinados que têm o poder, né? O poder de controle, o poder de vida e morte sobre as mulheres. E essa lei de importunação sexual, ela vem em 2018, para suprir uma lacuna jurídica que existia. Lei de importunação sexual. Então, assim, essa lei também trouxe, transformou em crime essa divulgação de fotos, de nudes e de cenas de estupro, que a gente chama de pornografia da vingança, né? Porque o que acontece? Muito constante, terminava o namoro, eu tinha algumas fotos íntimas dela para me vingar, e eu soltava nas redes. Então, coisa de canalha mesmo, como diz assim. De canalha sem caráter. Então a gente, essa lei veio para tornar isso crime, porque antes era o quê? Tinha uma contravenção penal, que era a importunação ofensiva ao pudor, que, claro, o bem tutelado era o pudor público. Já a importunação sexual, não. O bem tutelado é a liberdade sexual da pessoa, porque eu tenho a minha liberdade sexual de ter atos libidinosos ou sexos com quem eu quero. Beijo é bom quando eu quero ser beijada. Então existe uma diferença. As pessoas ficam, ah, a gente não pode mais paquerar. Não é isso. Porque a paquera tem a reciprocidade. Tem o retorno. Tudo que passa do não pode ser importunação sexual ou assédio sexual, que é bom não se confundir, porque o assédio sexual acontece de regra. Ou no trabalho, pode acontecer também na instituição de ensino, porque existe uma hierarquia entre a pessoa que é assédia e a pessoa que é assediada. E tudo que passa do não, o não pode ser explícito, eu posso dizer não. E eu posso demonstrar que não quero. E é interessante que você coloca exatamente isso, né? A situação se agrava quando a mulher repudia a abordagem. E aí o cara fica doido. E aí ele não aceita exatamente a rejeição. Olha só o que é uma mente conturbada. Uma mente de machista, porque eu digo aí, a autoestima de homem machista tem que ser estudada pela NASA, porque como é que você não aceita um não de uma mulher? Ah, pelo amor de Deus. É, vai se encatar. É, já pensou. Vai se criar. Então nós temos a liberdade. Eu faço cura, Maldilene. É, por favor, as mulheres, elas têm que entender. Olhem, vocês se encorajem, vocês denunciem. A prisão pode acontecer em flagrante naquele momento. Você que é motorista de ônibus, você que é cobrador, você que é homem que está lá no ônibus, você perceba, percebeu, interfira. Claro que a gente não vai dizer, ah, eu vou para vias de fato, vou brigar. Não é isso. Mas a pessoa pode dizer, rapaz, por favor, ou pelo menos ficar na frente, ou pelo menos afastar aquela pessoa que tem que, às vezes, a pessoa... É uma menina jovem que não sabe como reagir. A gente precisa ensinar nossas meninas a reagir e ensinar os nossos meninos educação, ter o mínimo de humanidade e de respeito pelas mulheres. Para a gente encerrar, tudo tem como base. A gente tem que falar, fala, fala, fala e tem que falar de novo. É exatamente essa base. Começa na família. O meu exemplo de homem. Eu tenho uma filha, vai fazer 17 anos, agora é o mês que vem. A gente tem que dar esse exemplo de caráter, de retidão, de respeito. Quando uma mulher passa, quando você tem um relacionamento. Eu abaixo o tom da minha voz com uma mulher conversando com ela. Quando uma mulher chega aqui, eu me levanto. Se estou sentado, eu me levanto. É isso que a gente tem que criar, essa base. De respeito, respeito mútuo, mulher respeitando o homem, o homem respeitando a mulher na mesma proporção. Uma coisa que eu queria dizer a você e a vocês que estão assistindo a gente, na Secretaria de Inclusão, a gente reativou o ônibus lilás. E dentro do ônibus lilás, a gente tem atendimento jurídico e psicológico. E a gente está levando o ônibus lilás para esses eventos públicos. A gente levou, fez a primeira experiência agora no FASC, Festival de Arte São Cristóvão, e pretende levar para o Carnaval, para o São João, para socorrer essas mulheres de imediato, quando aconteceram esses fatos. Então, a Secretaria está imbuída com o pensamento de prevenir e erradicar de verdade esse tipo de abordagem, esse tipo de crime, que, como você diz, tem muito a ver com a falta de caráter. Denunciar sempre. Denunciar sempre, não ter medo. Por isso, de novo, faça o coro exatamente ao seu discurso, que é absolutamente legítimo e necessário. Então, vamos mudar essa nossa concepção e nós, homens. Você falou, eu falei aqui várias vezes sobre essa baixíssima autoestima. O homem que não tem consciência. Rejeição, está tudo certo. Aí você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Vamos seguir a várias outras opções, desde que a mulher, ela possa realmente conceder, digamos, o galanteio. Lembra do galanteio? Pois é. Pois é. Isso é bonito, é legal, desde que você me permita. Não me permitiu. Assunto encerrado. Doutora Valdirene, sempre bom reencontrá-la. Muito obrigada. Sempre bom reencontrá-la. Estou contigo nessa luta. E eu sempre digo, na dúvida, rapaz, está paquerando. Na dúvida, não vá. Se você tem dúvida, se a moça está querendo, não vá. É, exatamente. Pois é. Querida, doutora Valdirene, parabéns pela luta. Ok, obrigada. Essa luta, nós vamos mudar isso. Vamos sim. Esses conceitos todos. E preconceitos. Obrigado, querida. Muito obrigado.